Oh, essa rara bloc dos Criacim Eu usei óculos no chão porque ela rap é toda brava Depois que ela abro eu tô lá em casa Aparece me ganha colando no meu camarim No baile do Ribeiro ela jogou a rapa pra mim Eu usei óculos no baile pra enxergar ela embraçada Mais tarde ela senta em cima de mim Sei que elas querem rodar pra toda minha tropa Oh, essa rara bloc dos Criacim Segura, me mata, é fola Aptura concorrência, igual é que ela